Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sábado e eu vou gravar um vlog do meu final de semana pra vocês. Agora a gente tá chegando num shopping que tem várias lojas de departamento grande, sabe? Porque eu tô querendo olhar um biquíni, porque a gente vai viajar e eu quero olhar um biquíni pra mim. Pessoal, viemos aqui na Decathlon e olha o biquíni que eu tô escolhendo. Olha que lindo esses biquínis, tipo, maiorzinho na parte de cima. Eu tô doida querendo um. E aí minha mãe veio aqui e falou que tava R$59,90 e eu achei ótimo, porque em outras lojas de biquíni tá bem caro. E, né, tô querendo economizar. E eu amei essa estampa. Acho que eu vou levar ela. Porque tem o meu tamanho, não são todas que tem o meu tamanho, mas tem muita estampa. Olha o tanto de opção, só desse modelo. Eu amei essa também, mas eu gosto mais de biquíni escuro. Então tem lindo. Eu gostei muito dessa, fica linda também. E aí eu achei ótimo. E aí aqui ficam as partes das calcinhas pra você escolher. E saímos lá da loja e viemos aqui almoçar. Coloquei um escondidinho de carne seca, uma saladinha, umas carninhas, um queijinho. Porque eu gosto muito de queijo, então sempre quando tem no comida aquilo, eu escolho comer queijo. E esse é o mocinho de hoje. E tem uma coquinha aqui perdida, que eu amo. Agora eu passei aqui em casa. E hoje a gente vai lá na casa da Paulinha, minha amiga. Vai ter um encontrinho lá na casa dela, da turma toda. E eu vou arrumar meu cabelo, porque eu saí com o cabelo molhado. E aí, por mais que o meu cabelo, assim, ele seja liso, ele dá algumas ondas, assim, meio perdidas, sabe? E eu não gosto muito. E aí eu ganhei essa escova aqui, ó, da minha sogra. Até já falei dela no Stories. E eu tô apaixonada, gente. A marca dela é In Styler. A minha sogra comprou em Miami, ela trouxe pra mim de viagem. Mas algumas leitoras já encontraram essa marca por aqui. Então agora eu vou passar isso aqui no cabelo e vocês vão ver como que meu cabelo vai ficar. Só passar no cabelo, tipo, como se fosse penteando. Só que tá muito quente, porque eu botei na temperatura mais quente. Acho que eu vou até diminuir um pouco. Olha, e ela dá, tipo, uma organizada, assim, nos fios, sabe? Eu acho que é muito bacana. A câmera tá numa posição meio estranha, né? Mas eu tô sempre bem aqui. Mas, olha, aqui essa parte que às vezes ficam os anelados embaixo do cabelo. Não muito, né, gente? Eu amo meu cabelo e tudo, mas fica às vezes umas marcações também que prende o cabelo. Às vezes eu, meu cabelo é muito fino, eu durmo. E aí meu cabelo acorda todo marcado, sabe? Então eu tenho achado isso daqui uma mão na roda. Recomendo essa marca, tá? Gostei, não conhecia essa marca. E depois que a minha sogra me deu, adorei. Porque esse lado tá bacana, tá? Tá com um pouco mais de volume. Mas eu gosto mais assim, né, gente? Aí vai de acordo com o gosto pessoal. E eu não gosto desses arrepiados, porque meu cabelo tá crescendo muito ainda. Tá? Na fase de crescimento ainda, devido a uma perda de... Muito grande que eu tive no ano passado. Então eu... Tá crescendo, então os fios nascem tudo assim. Ficam tudo assim depois que tomam banho. Então eu vou terminar aqui agora. Prontinho! O cabelo já tá pronto. E meu cabelo, gente, ele tava só molhado. E eu sequei no tempo mesmo. Eu nem passei secador. Não passei nada disso. Aquele era meu cabelo 100% natural. Eu tô aqui no nosso banheiro de casal. As coisas minhas de arrumar o cabelo, tipo secador, escova, babyliss, aquela outra escova que eu mostrei que alisa o cabelo, elas ficam no banheiro social guardado lá embaixo. Então eu sempre arrumo o cabelo por lá. Mas as minhas coisas de make ficam por aqui. Eu também gosto de maquiar aqui, porque tem um espelho bem grande. Inclusive tô doida pra mudar ela pra casa nova, porque vai ter uma penteadeira. Não sei como é que vai ser isso. Eu já, às vezes, me enrolo pra me aprontar. Imagina quando a gente vai numa penteadeira pra sentar lá e ficar lá. Esfumando a sombra durante um milhão de horas. Mas é, eu vou estar no sonho, gente. Sério. Tô prontinha. Olha a make como que ficou. Os produtos que eu usei estão aqui embaixo. E, gente, eu tô apaixonada por esse batom. Não, tô achando ele lindo. E vou mostrar a roupa que eu tô. Olha, tô com essa blusa, que é mais compridinha. Ela tem um detalhe aqui. E tô com uma saia midi também, essa rasteira. Um look mais diferente, mas eu curti. E tô com essa bolsinha aqui da Zara. Ela é tipo num veludinho, sabe? Eu comprei no inverno. Ela até vinha com uma franja bem grande, mas eu cortei, porque eu não curtia. Aí, olha. Estou pronta. Tem alguns sapatos aqui, porque eu fiquei na dúvida. Mas resolvi usar essa rasteirinha de pedraria, assim, que eu acho que fica mais arrumadinha. Tá pronta. Gente, tô aqui agora na casa da Paulinha. E olha o que a gente acabou de fazer, né, amiga? Mostra. Olha aqui, gente. A casa dela é linda. Tô aqui tentando convencer ela pra gravar um tour. Ela falou que em breve vai deixar. Mas olha, a gente fez clericô, que é sangrinha de vinho branco. Agora no calor... Acho que a gente pode colocar um gelinho. Ah, é? Vou pegar. Agora no calor, gente, é uma super ideia de drink. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? De frente da minha arvorezinha de Natal. Vocês já viram a montagem aqui no canal? Depois corre lá pra conferir. Que eu começo o dia de hoje. Inclusive, olha, já tô toda maquiada novamente. Porque hoje é dia de aula ao vivo, né? Que quem acompanha aqui o canal há mais tempo... Mas se você tá chegando agora, eu te explico. Além de ter o canal aqui no YouTube, eu também tenho um curso sobre receber em casa e etiquetar mesa. E além das videoaulas, né? O curso é 100% online. Tem também os encontros online, os bate-papos ao vivo. Onde eu tiro dúvidas. Então, hoje vai ter... Inclusive, a gente tá até com uma baguncinha aqui atrás. Com uma super preparação. Hoje, o tema da aula é posição de itens. Então, eu vou falar sobre esse assunto. Rever os tópicos. E também tirar dúvidas. Fiz uma mesinha pra explicar no curso. E aí fica o quê? Fica esse tanto de bagunça. Porque como é uma transmissão, o Lucas fica ali auxiliano. Acabou a aula ao vivo. Hoje a gente deve sair pra almoçar com o meu sogro e com a minha sogra. Só que agora eu vou arrumar um pouquinho a casa, que tá uma bagunça. Inclusive, eu já tô pronta pra almoçar já. Porque eu me aprontei pra fazer a transmissão da aula. E aí, agora eu já vou arrumar tudo. Vou sair pra almoçar agora. E aí eu coloquei essa sandália. Gente, eu amei essa sandália aqui. Ela é da Azara. Quando eu comprei, eu até mostrei no Stories. Ela é bem diferente. Mas eu gosto. Tem muitas pedras, assim. Pra usar com calça jeans, fica bem legal. Tô com a mesma blusa que eu tava. Que eu usei hoje de manhã. Só que eu tava com uma saia. E aí resolvi colocar uma calça. Que eu tô sentindo um pouco de frio. Coloquei esse culete aqui, rosa. Que combina com as florzinhas rosas. E tô pronta. A gente vai almoçar ali rapidinho. Arrumei a cama. Deixei ela assim mesmo. Hoje sem as almofadas. Que hoje é um dia mais relax, né? Então resolvi deixar assim. Gente, saímos lá do almoço. Vou mostrar uma foto pra vocês aí do almoço. E agora a gente chegou aqui. Que a gente vai na drogaria. Pra comprar algumas coisas. Até algumas coisas pra viajar. Que a gente tá precisando. Tipo protetor solar. Essas coisas assim. Essa pessoa vem aqui na drogaria. Pra comprar protetor solar. Mas aí ela acaba na sessão de maquiagem. Porque ela viu um tanto de coisa legal. E ela quer comprar tudo. Tem muita coisa aqui, gente. Acabei de escolher um esmalte. Pra passar essa semana. Comprei esse daqui. Escolhi esse daqui da Dylos. Atrás do arco-íris. Mas tem muita coisa aqui. A gente fica doida. Quero tudo. E aí aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. O que que eu comprei lá na drogaria. Mostrar assim. Que eu acho que é melhor. Comprei o shampoo e o creme dessa linha. De óleo de coco. Parece, né? Aí essa embalagem. Como ela é um pouco menor. Eu acho que pra viajar fica ótimo. Como eu tô indo pra praia. Provavelmente eu vou lavar o cabelo todos os dias. E eu até tenho umas embalagens. Uns potinhos pequenos. Pra levar pra viajar. Mas pra muitos dias não rola. Comprei esse esmalte. Que eu mostrei pra vocês. E eu achei bem bonito. Chama Chuva de Energia. É da linha Atrás do Arco-Íris da Dylos. Eu gosto muito dos esmaltes da Dylos. Acho qualidade excelente. Comprei esse batom aqui. Não sei se tá dando pra ver a cor. É da linha da Mariana Sade. Com a Payô. Quem tem, comenta aqui. Eu vou abrir pra mostrar a cor pra vocês. Compramos protetores. Tava com essa promoção aqui da Neutrodina. Que era um de corpo 30. Com um de rosto 30. Eu comprei esse meu aqui. Que é o que eu uso no rosto. Eu sempre gosto de levar um pra praia. Tipo, de rosto incolor. Mas eu tenho esse daqui da Neutrodina. De toque seco. Eu já mostrei ele. E eu uso bastante, assim, pra ir pra praia. Porque é bom também que tem uma corzinha. Fica mais... A pele fica mais bonitinha, né? E o Lucas quis comprar esse 15 aqui. Porque ele fala que ele gosta de usar 15. Mas, enfim. Tô levando um 30. Porque é importante, né? A gente passar protetor ainda mais quando vai pra praia. Olha, gente. A cor do batom. Achei bonita. O que vocês acharam? Me contem. Alguém tem essa cor? Essa cor aqui é o Selfie. Ontem, né? Eu comprei os negócios lá na Decathlon. Vou mostrar pra vocês aqui. Comprei esse shortinho aqui. Ele é de Tectel. E ele é bem curtinho. Aqui, assim, tem um elástico interno. Você pode amarrar aqui também. E eu achei muito legal. Porque às vezes vai fazer algum passeio. Alguma coisa na água. E aí, pra não dar lance, né? Sei lá. Biquini. Enfim. Sair. Eu gosto de usar esse shortinho. Colocar por cima. E o tecido é bem leve. Então, deve secar bem rápido. A estampa que eu escolhi foi essa. Olha que linda. Achei super bonita essa estampa. E a parte de baixo que eu escolhi foi essa daqui que tem cortininha. Inclusive, tinha vários modelos, assim, de calcinha. Eu que escolhi esse. E a parte de cima foi R$59,90. Quer ver? Olha. Tem o preço? Não tem aqui. A parte de baixo foi R$39,90. E esse shortinho também R$39,90. Depois eu vou arrumar minha mala. Tô pensando nessa semana gravar um vlog pra vocês também. Às vezes um vlog da semana. Às vezes um vlog de um dia só. Me fala aqui embaixo o que vocês acham mais legal. Um resumão da semana. Ou um vlog de um dia, tipo, completo. Tá? Dessa vez eu fiz os final de semana. Porque eu consigo mostrar um resumo de tudo que tá acontecendo, assim, em tempo real. E voltei. Agora, olha aqui, eu passei o batom na boca. Adorei essa cor. Chama selfie. Tô aqui, na verdade, agora, organizando algumas coisas. E comecei a mexer em umas coisas que eu quero levar pra viajar. Até pra separar o que tem que passar, que pode estar marrotado. Pra colocar tudo bonitinho na mala. Então, ó. Tô com tanto de roupa aqui. Que eu tô vendo o que que eu vou levar, o que que eu não vou levar. E é isso, né, gente? É a vida de quem faz a mala, né? Então, eu gosto de me organizar bem. Pra poder levar tudo certinho. Eu gosto já de levar as roupas todas prontas, assim. Porque aí, na hora que você tá arrumando a mala, você gasta um pouco mais de tempo. Mas na hora que você tá no destino, você não perde tempo escolhendo roupa, sabe? Então, eu já levo, tipo, os conjuntinhos prontos. Acho que facilita bastante. Prontinho. Então, separei bastante coisa, olha. Deixei tudo aqui. Tem biquíni, roupa. E aí, conforme a semana... Eu vou viajar no final da semana. Conforme a semana for rolando, eu vou pegando. Tipo, um dia eu separo pra pegar bijus. Um dia eu separo pra pegar make. Make eu gosto de deixar mais no final, né? Porque a gente sempre usa durante a semana. E, gente, olha o presente que eu ganhei de uma grande amiga minha, da Lolo. Eu ganhei esse chapéu aqui, olha. Estão vendo esse chapéu aqui? Gente, é escrito vida de casada. Olha que coisa mais linda. Agora que eu percebi que eu tô cheia de rímel. Depois eu tenho que passar de novo o New McClunch. Mas, enfim, gente. Fiquei um tempão aqui assentado no escritório. E olha o que eu tava fazendo. Vocês sabem que eu amo coisa de papelaria. E eu amo planner. E eu amo decorar o planner. Todas as minhas páginas da semana são decoradas. Eu uso não só pra me organizar também. Mas também como uma terapia. Decorar, fazer uma página bonita. Isso descansa. Eu fico viajando aqui. É uma forma também de passar o tempo. Foi um hobby que eu comecei esse ano. E que tem me feito muito bem, assim. Eu gosto bastante. Aí, eu sempre, tipo, tô uma semana adiantada. Por exemplo, a decoração dessa semana que vai vir. Eu já fiz na semana passada. Então, eu tô fazendo da semana que eu vou estar viajando. E eu sou muito empolgada, né? Então, como eu vou estar viajando. E eu não, tipo, não tenho muitas tarefas, assim. Só postar os vídeos mesmo. Coisas de rotina. Não vou ter nenhum compromisso, né? Já que eu vou estar viajando. Gente, eu colei, tipo, muito adesivo. Colei muito adesivo. Tipo, aqui tá escrito postar vídeo. Porque é domingo. É o dia que tem os vídeos aqui no canal. Inclusive, se inscreva no canal e ativa as notificações. Pra receber os vídeos. Aí, aqui também, olha. Dia de vídeo. Aqui é o dia da série da Tramontina. Então, já tá marcado. Porque também vai ter. E aí, olha. Tá muito lindo, gente. Gente, olha. Olha, tá muito lindo, não tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Aproveitando pra pedir pra você curtir esse vídeo. Se inscrever. Essa semana vai rolar vídeo quase todos os dias aqui no canal. Então, ativa o sininho pra você receber as notificações assim que eu liberar. Mas os vídeos aqui do Vida de Casar dele sempre saem, tipo, entre 6 e 7 horas. Tá bom? Então, fica ligadinho. Porque eu sei que, às vezes, o YouTube não notifica. Esse vídeo foi praticamente um diário do meu final de semana. Espero que vocês tenham gostado de conferir o que eu fiz. Se você gostou, dá um curtir. Que, assim, é uma forma que eu tenho de avaliar o gosto e as preferências de vocês. Pra trazer coisas que vocês gostam por aqui. Eu tava pensando em gravar também essa semana o vlog. Mostrar o que tá acontecendo. Tipo, vídeo de rotina. O que eu tô fazendo. Comenta aqui embaixo se vocês gostam, tá bom? O que vocês acham da ideia. Então, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Na verdade, até amanhã. Porque amanhã tem vídeo novo. Passa aqui.